Porta do céu! Vem cá, rapaz! O que é isso aqui? É um quadreciclo! Sim, mas aqui no céu... Você quer entrar no céu, não? Com quadreciclo! Não, não, aqui no céu só entra sem quadreciclo! No céu não entra bagagem! Eu gastei dinheiro! Não, mas aqui... Bora, entrar sem quadreciclo! Mas tá morto com quadreciclo! Ó, deixa eu te explicar! Ó, eu pedi dinheiro prestado pra um agiota, só que ele era um milhão de porcento de juros. Aí eu comprei e morri a mesma coisa! Um agiota ladrão! Porque ele me matou! Quantos porcento de juros? Um milhão! Aí eu comprei e ele me matou porque eu não paguei o juros! É mesmo? É! Aí você quer entrar com quadreciclo aqui? É! Não, não, aqui não entra não! Gente, no céu entra quadreciclo! No céu não pode entrar nada que você possuiu na terra! Você vai entrar com sua roupa! Pai, ele só vai me cobrar se ele morrer também, véi! Você quer que eu traga o agiota? Rapaz! Matar ele é vinho! Eu já tenho que cobrar, tá vendo? Vai logo, vai logo que eu tô comendo! Agiota, vem, morra agora! Ei, caramba! Não, meu dinheiro não dá nada ainda! E o pico, esse aqui é meu, esse aqui é meu! Aqui é o céu! Não corra não, vem cá! Vem cá! Mas já foi que ele me cagou! Tá, cara, meu amigo! E como é que você vai voltar? Aqui não tem nada de... Você quer entrar no céu não, gajão? O que? Então, no céu você não pode entrar com o quadriciclo não! Esquece a dívida dele! Não! Meu pico, não ainda! Você tá cobrando um pico ali na porta do céu? Tá, sim! Ele tá me defendendo! Sacaninha, pico maté! Oxi! Pro inferno agora! Pro inferno, anjo! Mandei, porque ele falou palavrão aqui! Não pode falar palavrão! Agora você quer entrar no céu sem quadriciclo! Isso aqui... Só pra não rolar! Não, aí não tem negócio de rolar não! Mas depois é pra dar rolar! É cheio de mato! Você gosta de comprar? Não, aqui primeiro! Não, deixa o quadriciclo pra mim! É! Deixa pra mim! Eu fico no inferno! Eu fico no inferno, mas tenho que ficar quadriciclo! É, eu fico! Eu fico! Ah, eu tô quer com quem? Eu não quero entrar sem a minha quem? Tem gente que prefere... Os bens no inferno do que entrar no céu sem... Porque eu não estive na terra! Eu tenho que ter... Quando eu for morrer... Pronto, pode deixar comigo! Ah, monta aí e se pica vocês dois! Agora eu vou fazer! Ah, o caminhão! Vocês preferiam o quê, gente? O quadriciclo ao céu! Aí, ó! Prefere o inferno com o quadriciclo! Aí, vai queimar! Daqui a pouco eu vou estar gritando! Eu vou comer! O único que ficou no céu aqui, ó! Aqui tem tudo, meu filho! Não se preocupe não! Aqui na quadriciclo não! Você vai voar nas asas dos anjos! Você vai voar! Ali não voa, não! Bora! Rapaz, por isso que o céu todo mundo tá!